Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu vou te apresentar essa casa aqui hoje na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Uma casa que tem 300 metros quadrados de terreno e 197 metros quadrados de construção. Três suítes, escritório, uma piscina, ambientes integrados, uma casa ímpar. Uma casa que está muito boa de acabamento, seu projeto. Antes da gente navegar lá, fazer esse tour virtual, eu quero apresentar um pouquinho do condomínio aqui onde eu estou. Estou num condomínio Gran Reserve. Para você que conhece o condomínio, sabe toda a sua infraestrutura que oferece esse condomínio para a sua família. O condomínio tem uma repleta área de lazer, com quadra de tênis, piscina, churrasqueira, academia e muito mais. E sem contar o seu charme, que é a área verde. Tem uma preservação aqui, contato com a natureza gigantesco. E isso traz uma paz para esse condomínio. Logo na chegada, quando você entra na portaria, você dá de cara para uma área verde. Um condomínio muito bacana. E de localização, um condomínio também. Tem um ponto positivo, que ele está muito bem localizado. Bem próximo do centro, para você ter referência, aproximadamente aqui 5 minutos você está no centro. E para o Parque Ecológico, que é o nosso cartão postal, a nossa referência aqui na cidade. Aproximadamente aqui 6, 7 minutos você também está no Parque Ecológico. Fácil acesso também para saídas ou entrada da cidade. Obviamente, aproximadamente 3 minutos, bem próximo de comércio. Bastante estrutura aqui o bairro para atender toda a sua família, eu tenho certeza. Um condomínio que está em expansão, um condomínio que foi muito bem aceito. Está super acelerado e com preço super de oportunidade para vocês aí. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Que é essa casa que está realmente incrível. Logo de fachada aqui, nós percebemos que é uma casa contemporânea. Uma casa com as suas linhas retas, bem leve, com pórticos para dar mais imponência ainda na casa. O jogo de iluminação da casa é muito bacana. Detalhes de pele de vidro, revestimento, bastante iluminação em LED. Vocês vão perceber ao decorrer do vídeo também. Garagem coberta para dois veículos, bem espaçosos por sinal. Revestimento naquela parede, bastante iluminação. Aqui na frente foi usado um piso Fugé. Uma subida bem leve aqui para os carros. Paisagismo aqui na frente, que por sinal ficou lindo. Combinou demais com a casa. Parabéns aos proprietários de ter essa escolha de paisagismo. Olha só, umas duas palmeiras ali bem lindas. O sol hoje está radiante aqui na cidade de Indatuba. Para você que não conhece a cidade, está pretendendo vir para cá. É uma cidade quente. É uma cidade, aproximadamente hoje aqui, estamos quase no inverno. Estamos aqui hoje quase 20 graus, 21 graus aqui na cidade. Então, à tarde dá para colocar só uma camisa, já fica tranquilo. Espaço muito confortável aqui. Uma entrada lateral, uma entrada secundária para atender área de serviço e área gourmet. E a porta principal ficou naquele canto, que eu acho muito bacana essa ideia. Porque você tem total privacidade. Se você estiver na sua sala ali e quiser deixar aberta a porta, tranquilo. Entra corrente de vento, entra mais iluminação ainda. Isso é muito bacana. Seja bem-vindo mais uma vez. Sinta-se em casa. Deixa eu encostar a porta aqui. Para ficar mais confortável aqui, não entrar tanta corrente de vento. Então, deixa eu abrir a minha câmera aqui para você entender um pouquinho sobre os espaços que tem essa casa. Vamos lá. Então, ali, porta principal. Nós temos todo esse ambiente aqui integrado, como sala de estar, sala de jantar, cozinha, o gourmet e área externa. E os equipamentos da casa são de altíssima qualidade. Pisos em porcelanato. Pé direito alto com sanca de gisso. Olha só. Bastante iluminação em LED. Aquela janela que eu já mostrei de fora para você, que traz uma claridade muito boa aqui para a casa. Os espaços da casa são muito bem projetados. Ficou muito confortável. Os espaços da casa também. Os quadrinhos todas pretas. Um tomzinho mais clarinho aqui. Deu um destaque ainda mais para esses tons pretos. Ficou bem legal. Como estamos conectados com quase todos os ambientes aqui. Tem um escritório aqui na frente. E aqui é o acesso que vai para a área íntima, para as três suítes aqui da casa. Dá para colocar uma porta aqui, se quiser, para ter ainda mais privacidade. Na sequência, nós temos um escritório aqui, para você que precisa trabalhar home office. Olha só, que escritório ali, lindo. Todo pronto de marcenaria, ponto de ar-condicionado ali. Bem bacana. Uma estação aqui, super tranquilo, para te atender. Tem uma porta aqui, janela, ar-condicionado. Então, super legal aí. Mais à frente, nós temos essa cozinha que está linda. Soube usar muito bem os seus acabamentos. Aqui mais branco. Um tonzinho um pouco mais escuro aqui, puxado para o cinza, meio azulado. Ficou muito bacana. Bastante iluminação em LED indireta. Olha só que legal que ficou. Nicho, então. Uma cozinha repleta de armários. Olha só que bacana. Tanto que na parte de cima, quanto na parte de baixo. Mais iluminação aqui, de LED, para dar esse detalhe. Ficou muito bacana. Iluminação de LED lá também. Então, a marcenaria da casa é um show à parte. Um destaque para a casa também, em questão de marcenaria. Espaço muito confortável aqui, de cozinha. Espaço para geladeira side by side. Olha só. Aqui, lava-louça. Não está cortado ainda a partir do cooktop. Tem gente que fala, Douglas, onde eu vou colocar o meu cooktop? Onde eu vou colocar o meu forno aí? Aqui está configurado para você fazer tudo isso, tá? Por que eles não cortam? Porque eles não sabem a medida do cooktop que você vai colocar. Então, comprou a casa? Simplesmente é só passar a medida do cooktop. Eles vêm, eles cortam. Está tudo certo, beleza? Então, por isso que está tudo fechadinho. E aqui o forno e aqui um depurador, um exaustor, o que você achar melhor aí. Uma coifa, enfim, tá bom? Já conectado com a área gourmet. Olha só os espaços que tem de área gourmet. Olha que coisa linda. Os revestimentos da casa é muito bacana. Usou um tom mais claro. Então, a casa ficou bem clean, bem minimalista. Usou claro com preto, churrasqueira clara também. Tem bastante marcenaria em toda essa parte de baixo. Ali também usou marcenaria para fazer uma decoração, um detalhe. Uma bancada aqui bem extensa para atender a área de churrasqueira. Churrasqueira a carvão toda revestida. E que, por sinal, muito bonita. Tudo de muito bom gosto, viu? Foi usada nessa casa. Foi muito bem pensada. Olha só. É que, para atender a casa, tem essa área de serviço que dá o acesso lá lateral. Olha isso. Aquela porta secundária que eu comentei para vocês, que dá o acesso lá para fora da casa. Então, chegou com compras. Já quer passar aqui, deixar os produtos de limpeza. Já pode deixar por aqui. E o legal é que deixou dois espaços aqui. Dois espaços não. Um espaço maior para duas máquinas lab-seca. Então, ficou muito bom. Muito bem pensado também. Bastante armários. Revestimento naquela extensão. Armários aqui também. Deixa eu virar aqui. Para você entender um pouquinho melhor, tá? Então, olha só os espaços que tem aqui de área gourmet. Com o pé direito todo alto. Ali tem um ponto de ar-condicionado. Então, você fecha toda essa porta aqui. Se tiver um dia mais quente ou um dia mais frio, você deixa fechadinho. Se tiver quente, você fecha aqui também. Liga o ar-condicionado. Tá? Belezura. Um ponto também que eu achei legal. Porque esse quintal ficou grande. Então, se você quer um espaço ainda maior do gourmet. Você consegue fazer um pergolado aqui, ó. Olha só. Consegue fazer um pergolado aqui. E trazer mais uma mesa para cá. Algo do tipo, né? Não que ele seja pequeno. Um tamanho super confortável. Mas se você quiser trazer um pouco mais para cá. E um pergolado. Alguma coisa. E utilizar isso aqui. Ó. Ia ficar chique demais. Muito bacana ia ficar. Porque tem um super espaço aqui. Na parte da piscina. Nessa parte externa. Uma piscina com revestimento. Diferenciado ainda por cima. Olha só que bonito. Um verde mais clarinho. Já com hidro. Uma piscina com cascata. Também bastante revestimento. Um paisagismo ali atrás. Para dar um detalhe diferente para casa. Para essa parte externa. Aqui para dar um pouquinho mais de vida. Ficou muito bacana. Trouxe o revestimento aqui. Para trazer aquela sensação de piscina. Com borda infinita, né? Olha só. Ficou muito legal. Muito bem pensado. Mostrando mais uma vez aqui para vocês. Os espaços. Aqui ficou a ducha. Casa de máquinas ficou aqui embaixo. Com todo esse ralo aqui, ó. Para absorver a água. Então tem toda a parte do encanamento aqui. Você ergue isso aqui. E aí fica a casa de máquina aqui. Super escondidinha. Tá bom? Isso para ganhar mais espaço. Para você fazer o convívio com a sua família. Não é não? E aqui no fundo. Tem um lavabo para atender essa área externa. Deixa eu pegar essa perspectiva aqui. Para você entender os espaços da casa. Olha só. Super confortáveis. Um espaço bem grande de quintal. Lá dentro os espaços são muito bons de quarto. De sala. O projeto. Eu vou falar a verdade para você. Um dos projetos mais bonitos. Que eu venho gravando nesse perfil de casa, tá? Projeto muito bem aceito. Os acabamentos também estão de altíssima qualidade. E aqui um banheiro. Na verdade um lavabo, né? Para atender essa área externa. Muito bem revestido também. Tem essa porta aqui em alumínio. Um tom preto. Um paisagismo aqui ficou bonito demais. Vamos lá comigo agora. Para conhecer a parte íntima da casa. As três suítes. Também são amplas. A suíte principal. Ela tem closet. Ela tem um espaço muito bom. De quarto. Tem duas pias. Dois chuveiros. Então fica comigo aqui. Que você vai se surpreender. A hora que chegar na suíte lá. Então. Indo para a área íntima aqui. Nós temos. Um lavabo para atender. Toda essa área social. Que por sinal. Ficou lindo demais. Uma pedra. Esculpida aqui. De fora a fora. Olha que bonito que ficou. Revestimento aqui. Até. Essa extensão aqui. Deu um charme. Muito bacana na casa. Esses pisos estão realmente em alta. Olha só. E aqui. Legal. Que também. Além da iluminação. Tem essa iluminação natural também. Olha que bacana. Já com o vidro ali em cima. Então. Talvez muita atualidade para casa. Na sequência. Nós temos. Esse espaço. Que dá para fazer um rouperão. Roupa de cama. Roupa de banho. Mala. Dá para você colocar tudo aqui. O legal também. Que a casa já está instalado. O aquecimento solar. Da casa. Então. Você já tem. Chuveiros. Pias. Tudo com aquecimento solar. Já instalado na casa. E legal. Que está preparado também. Para o fotovoltaico. Gerador de energia. Então. Se você quiser. Colocar uma geração de energia aqui. Para o seu consumo. Há possibilidade também. Porque o pessoal. Já deixou tudo prontinho. É só contratar uma empresa. Para você fazer. E se você quiser. Também. A gente tem empresa. Que indica. Para fazer isso aí também. De qualidade. Que é aqui da nossa cidade. Também. Beleza? Um banheiro. Bem bonito. Olha só. Que bacana. Com espelho ali. De fora a fora. Uma bancada. Já com marcenaria. Um box. Numa altura. Bem razoável. Bem maior do convencional. Que o pessoal vem fazendo. Já com nicho. Iluminação natural. Tem esse banheiro também. Olha só. Que bacana. Banheiro todo revestido. Toda essa extensão. Aqui também todo revestido. Legal que eu gostei. Que eles usaram aqui. Além de ser um espelho. Fizeram. Todo esse compartimento aqui. Para deixar ainda mais organizado. Aqui. A parte do banheiro. Deixar só a decoraçãozinha ali. Ficou muito bom. Um quarto com janela automatizada. Aquela black cloud. No controle. Também. Que eu gostei. Que tem essa tela mosqueteira. Então se dá um dia mais fresquinho aí. Não quer ligar o ar condicionado. Deixou a telinha mosqueteira aqui. Acabou os problemas dos mosquitos. Um quarto espaçoso. Bem generoso por sinal. Todos os quartos com a infraestrutura de ar condicionado. Aqui. Praticamente um espelho. Da primeira suíte. Também com janelas automatizadas. Com o cortineiro ali de fora a fora. Configuração aqui. Mesma configuração também de imóvel. De marcenaria. Espelho também. Revestimento. Os revestimentos são de altíssima qualidade. A gente percebe. Não só pelo tamanho. Mas olhando pessoalmente. Você percebe que foi tudo de alta qualidade. Aqui nessa casa. A mesma configuração. Esse tem janela. O outro tem uma claridade natural da casa. Tá bom que foi feito. Quarto super espaçoso. Bem confortável. Desafrutável. E agora. Vamos para o quarto principal. Eu falava que é o quarto de quem assina o cheque. De quem paga a conta. Agora é o quarto de quem faz o Pix. Mudou agora. As coisas estão ficando mais tecnológicas. Então olha só o seu quarto. Bastante iluminação em LED. Iluminação indireta aqui. Bastante pontos de tomada. Isso é muito importante também. Aqui uma porta balcão. Que dá um acesso lá para fora. Também com blackout também. Aqui também com a telinha mosqueteira. Isso é muito importante. Deixa eu pegar dessa perspectiva. Para você entender. O tamanho que tem esse quarto. Ficou um tamanho muito grande. Ficou bem proporcional. O ponto de ar condicionado ficou ali. Isso é bom também. Ficou direto na cama. Com um tamanho muito bacana. Porque mais a frente nós temos um super closet. Para vocês aí mulherada. Porque para o homem é só esse pedacinho aqui que eu sei. Então para você mulherada se divertir aqui. Tem um super closet para você. Olha só que bacana. Olha só que bacana. Bastante marcenaria. E aqui um banheiro super lindo. Com lindos revestimentos. Duas pias. Bastante marcenaria aqui na parte de baixo. Aqui também usou aquele sentido de espelho. Também com esses detalhes aqui. Para ficar ainda mais organizado o seu dia a dia. Olha só. Não deixar toda bagunça. Ficou muito bacana. Revestimento em toda a extensão do banheiro. Banheiro inteiro revestido. E que por sinal. Um revestimento ainda lindo. Vamos ver se eu consigo chegar mais perto dele daqui a pouco. Para mostrar para você. Dois chuveiros também. Então são duas pias. Dois chuveiros. Dois nichos aqui. Um espaço muito confortável. De banheiro. Olha só. A qualidade de revestimento. Como é lindo esse revestimento aqui. E aí? Gostou da casa? Espero que sim. Óbvio, né? Se você está buscando algo nessa configuração. Eu vou deixar o meu telefone. Aqui na parte de baixo. Aqui nesse cantinho aqui. Vou deixar o meu WhatsApp aqui. Se você gostou. Estava buscando algo nessa configuração. Me mande uma mensagem. Vamos fazer negócio. Vamos fazer uma proposta. Para o proprietário aqui. Que eu tenho certeza que pessoalmente. Você vai amar ainda mais a casa. A gente tenta transparecer com esse tour virtual. Essa pré-visita. Mas pessoalmente. A casa tem uma energia muito boa. E é muito mais gostoso. Está olhando ela pessoalmente. Então aguarde sua visita. Para a gente fazer negócio aqui. Um grande abraço. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.